A Quanto Tempo Ah, como é duro viver sem você Nada pra mim já não faz mais sentido Ah, como é duro viver sem você Eu preferia ser bem pobrezinho Mas ter você bem pertinho de mim Que me adianta dinheiro e garrão Se junto a mim mora a solidão Que me adianta dinheiro e garrão Se junto a mim mora a solidão Chora a viola, velha companheira Chora-se o pranto desse sofrer Enquanto ela está feliz com o outro Aqui estou eu morrendo sem amor A Quanto Tempo Não Tenho Alegria Estou vivendo por tentar viver Nada pra mim já não faz mais sentido Ah, como é duro viver sem você Nada pra mim já não faz mais sentido Ah, como é duro viver sem você A Quanto Tempo A Quanto Tempo A Quanto Tempo